Fala pessoal, o Savitz na área, e no vídeo de hoje galera, quero trazer aqui pra vocês mais um videozinho E rapaziada, o vídeo de hoje é sobre essa delicinha aqui, mano Essa classe é a classe mais utilizada pelos streamers gringos, pelos pro players gringos, por toda a comunidade gringa Tem uma pequena variação que eu vou comentar nela aqui, mas em resumo, essa é a classe supra sumo para os caras lá Então mano, eu vou testar ela aqui, vou ver porque que eles estão amando tanto essa classe, vamos ver se ela realmente é boa Ela vem aqui com supressor monolítico, canos 26.4 polegadas Archangel Acupuladura, hein, acupuladura é boa, empunhadura de comando, munição de 60 projéteis E aqui que vem a variação, uns usam esse XRK Void, e outros usam esse Cronin Então, aí fica da sua escolha, um é pra deixar um pouco mais rápido, o outro é pra deixar um pouco mais estável Eu escolhi o Cronin, porque como eu tô usando a secundária MP7, é a minha MP7 mesmo Lá eles estão, lá, e eu ouvi vários vídeos, e cara, cada um joga de um jeito Tem gente que joga com a secundária de MP5, tem gente que joga com MP7, e cada um uma variação Então eu aproveitei aqui e trouxe a minha, o foco principal do vídeo é a Grau, tá, a Grau que é praticamente um consenso geral neles Então todo mundo que bate os recordes, todo mundo que faz uma gameplay top lá fora, tá usando essa classe E vamos ver aqui porque que eles usam tanto essa classe Também aqui tô com EOD Massacre Amplificado, Massacre pra você ter duas armas primárias, tá Muita gente me pergunta isso, C4 e sensor de pulsação Depois eu venho aqui e pego o meu Ghost, deleto essas armas e pego as armas que caem no chão E é isso rapaziada, então bora pra gameplay Meu Deus do céu, se eu corro eu não consigo sair daqui Não mano, mas eu tô literalmente travado, porque eu caí na frente do Nona Claymore Se eu andar ela explode É nossa, é nossa Ué, mas ela não tá marcando que é nossa Ela não tá marcando Subiram por trás aí Cadê? Tô descendo, tô descendo aí já Entrada, dentro da entrada Ele pulou, vai até Ah, só falta ele, mano, que merda Acabou Matou? Pode se perceber que ele tava com bastante vida Ele tava com cenzinho só Ele tava passando o shield Na hora que eu matei ele Não, suave, suave, relaxa Nossa, tem cara aqui, hein Dois squads de rapazes Esse aqui tá primeiro, hein Esse aqui tá primeiro, ali ó Na direitolas ali Eu acho melhor pegar na direitolas, hein, mano Tá na caixa, tá na caixa, tá na aberta, tá na aberta Tá na aberta? Derrubei um aqui, ó Meu amigo Eu derrubei outro aqui Meu amigo Direita, Vitor, direita Em cima do prédio Ali, ó Foi o cara que eu matei, pô Ah, é? Foi? Ele tava com a cara Tem cara embaixo, tem cara embaixo Cadê? Cadê, cadê, Rossa? Cadê, Rossa? Eu espotei, do lado Ali, ó Do lado, embaixo, embaixo, ali embaixo Primeiro, eu já vi Eu vi, eu vi, eu vi Não deu certo de novo Eu nunca consegui fazer isso Eu perdi todo o meu shield Corre, morre, Rossa Tá na vida, tá na vida, tá na vida Ele espotei Calma, calma, Vitor, calma, calma Eu atiro, atiro Eu vou pro Rossa, vou pro Rossa Rossa, vem, vem, vem Você já tinha derrubado o cara? Rossa é um hit, né, Vitão? Eu? Não tinha, não Tinha sim Não, não tinha Tinha? Tô falando que você tinha derrubado o cara Mas tem o cara no chão Ou ele tava agachado E parecia muito Você tá com quantas kills? Sei lá, o cara tava É que eu dei dois tiros O cara morreu E o cara tava deitado Eu achei que ele tava, tipo, cron Ele me deu Ele me deu uma baguinha, papai Drop o dinheiro aí, sessá Ele nunca mais na vida dele vai acessar Essa baguinha de novo É triste, até Aqui direitão Em cima, lá em cima Tirei shield Tem embaixo Bom, mano Eu vou subir aqui E dar o cover pra você Estudar pra vocês subir Pega o cara de baixo primeiro, caralho Que isso, que isso, que isso Pega aqui embaixo Óbvio que tem Tá parecendo um EV Matei Não sei identificar muito bem Essas paradas Como não, mano? Não, eu também não pra ter muita atenção não Pra você Carrear, meu filho Mas não, é É que o tracinho Tracinho na frente É pra cima Tracinho embaixo Puta, mas aqui fodeu, mano Será que eu consigo Bangar daqui? Pra vocês? Eu tô sem bang Mas o cara tá em cima de mim O cara tá em cima de mim Literalmente em cima de mim Banguei Pior que banguei 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 O cara tá em cima de mim Não tá mais Ah, mas vocês são muito ligeiros Isso foi triste, né, mano? Não peguei nenhuma dessas E o foda é que só dá pra subir aqui Rápido de elevador, mano Então não, ele tá aqui embaixo Acabou? Não, tem mais um ainda Eu quero dar caça Não, o outro tá lá em cima Não, não tá Não tá Tá sim, pô, tá sim Tem vant aqui Mataram ele lá em cima Mataram ele lá em cima, hein Mataram não, tá aqui, ó Calma, cara Não mataram ele aqui em cima, pô Ó o pontinho vermelho em cima de nós Então, pô A caçada matou, então A caçada matou, então Ah, pode crer Pode crer, entendi, entendi A caçada nós matou Mas só tem outro cara agora Ele não tá lá em cima, ele não tá lá em cima Fiz ele desce, fiz ele matei Matei já, matei já Ah, não É isso, eu jogo, eu preciso pra ele sair da janela Boa, friquinho, mano O maluco desce aqui Avisa, fiado O maluco foi correndo pra cima de mim com tudo, mano Não, você não falou porra, irmão, não É, você não falou porra, irmão Sai, foi surpreso Surpreso, morda Eu tava mó safe esperando o cara Tipo, pra ver se eu ia conseguir pegar nas costas O maluco veio ruxando na minha boca Mano, parou, agora fim de game Se a gente tá com bastante grana Levar a caixa de blindagem é bom, né, mano No meu ping, provavelmente Provavelmente o meu ping ali, ó Tem gente Marca essa caçada aí, pra ver se tá embaixo Pra ver se eu consigo pegar rapidão Não, tá em cima a caçada Ah, você veio pelo bagulhinho, né Fica parado, fica parado, quem tá aqui dentro comigo Não, não tem ninguém com dentro com você Ah, imagina que eu vi o passo, mas hoje é seu Pesqui, opa Nossa, velho, pensa num cara bom, mano Pensa num cara bom, velho Isso foi bizarro Já pensei, mas não Vai sair na direita, vai sair aqui na direita Acabou, morreu Que isso, filho da puta É, mano, só acho que eu tava de ódio O maluco jogou uma C4 na minha boca Não foi C4 Ele jogou uma Toma Alck, velho Sério? Como eu odeio escudo Pegou as três, então? Não, tá aqui, tá aqui Tem um só Tem um só, tem um só Só um, só um, só um, só um Pega em cima, mano E pega a caça Tamo sem grana, hein, então Tamo sem grana Tá no aberto, tá no aberto? Tá, tirei shield Cadê, cadê? Nossa, matei Eu dei, que deu nada Eu matei Não, eu matei, aqui o voo de ninguém Que? O que foi do C? Nossa, eu dei muita bala Eu também dei Eu acho que eu dei mais dano Era só um, deu aqui, que deu nada Deu Não, você deu mais Você deu mais Mas eu peguei o, tipo Peguei o último tiro Os últimos tiros, tá ligado? Aqui não, cara ali Eu, eu me assusto direto Com essas moitinhas, mano Tem cara ali em cima Esse bagulho, esse bagulho Esse bagulho foi da hora, mano Deve tá no aberto, Vitor Tá, tá no aberto Tá no meu pinga amarelo Mas não dá pra matar Não dá pra matar Vamos subir aqui Vamos pegar esse high Porque a gente não tá Numa posição muito boa aqui, mano É muito aberto em volta Os caras tão vindo pro Chaves, hein Sim, sim Vamos pegar esse high A gente vê o que a gente faz Na próxima safe O G pediu pra chamar ele na próxima Tá bom É, dá hora A gente joga bem Ele não fala muito A gente já tem essa farra Tem uma vaga assim Tem uma vaga assim, mano 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 Tá jogando sniper ou não? Tá jogando sniper ou não? Tá jogando sniper ou não? Tá, cuidado pra não tô mais naifada, velho Sim, sim Tem cara aqui, ó No ping amarelo também Eu bagacei ele já Ai Em cima Ali 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 Ali, olha Em cima da Tirei shield já Vai ter que sair Ele vai ter que sair Eles vão ter que vir pro aberto Ó, pega aqui Caixa de munição aqui, ó É, a próxima safe A próxima safe vai rolar ali, velho Meu Deus Não, não, não Acho que você tomou de trás, mano Entra aqui, entra aqui Eu acho que você tomou de trás Entra aí Entra aí Essa, caralho Não foi ele da frente Foi ele da frente O maluco tá miradaço, mano Tá apoiado Eu também Nossa, um risco, um risco Aí tá minha moita mesmo Naquela moita Não tá na moita Miei muito, miei muito Ai, tem mais, caralho Vou morrer, vou morrer, morrer Vai trocando Ai, beleza Boa, a gente tá numa posição boa aqui, mano Fasta a filme geral Antes de mais esse Eu vou só faltar logo Mortei um, matei um, matei um Boa Boa, nossa Peguei aqui, primi nada Cuidado com os caras que estavam aqui, mano Provavelmente Vou matar, vou matar Estão embaixo ainda Tem um cara da loja ali, ó Mano, tá um hit, tá um hit Um hit, um hit, um hit Puta que pariu, não acredito Vou pegar ele na Pega ele na aberta aqui, mano Caralho, malagaçoso, hein Olha o cara descendo ali, ó Tá aqui, ó, tá aqui, ó Pinha amarelo, pinha amarelo Tá dentro do caminhão Dentro do caminhão ali, roça Derrubei Equiprimi nada, beleza Pega o dinheiro lá, pega o dinheiro Você derrubou o outro? Derrubei, derrubei o outro Pega o dinheiro Boa Não, mano, mas tem Boa, sabe Pera, eu tô com muito dano e não matei ninguém, velho Tô com três hit, só Ah, vocês tem shield? Eu tenho, eu preciso de bala, mano Eu preciso de bala também Vou pegar pra aí, vou entrar numa casa E entrar no negócio de shield Ó Comprovanta ali, ó Você tem quantas de bala, velho? Eu tenho... Eu tenho 18 na reserva, mano Nossa, o que eu fiz? Eu peguei totalmente o Spark errado, velho Nossa, eu peguei o Spark todo errado Pega aqui, pega mais Aê, tem cara atrás, tem cara atrás, puta que pariu, velho Não acredito nisso Gato certo, gato certo, matei um Entrei, consegui Batei outro Nossa, monstro, velho Meu Deus Nossa, eles vieram de graça, trouxeram o Vant e tudo Então, mano Vant, bala e os caralhos Alguém pega, alguém pega kit Mano, a gente tem que pegar o raio, senão não vai perder Sim, 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 vamos rápido Alguém pega o ataque de precisão Ah, ninguém tem dinheiro Não tem grana não, nego Vou vantar pra nós movimentar Vou vantar, vou vantar Esquerda, esquerda, esquerda Não, 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 não confia que tá solo Os outros devem estar de espectro Tá solo? Tem equipe eliminada Tem equipe eliminada Tá solo, não sei, tá solo O maluco mandou A caçada, a caçada, a caçada Cuidado Tem outra ali também, ó Tem três, tem três, tem três Vem pra safe, vem pra safe Mano, a gente tá muito ferrado A gente tem que ficar nesse cover Porque os caras do raio tem muita vantagem agora, mano Ah, dá pra subir, dá pra subir ainda Será, velho? Será que... Aqui, vamos por aqui O pinga amarelo, pinga amarelo Ah... Mano, eu tô com o Titatime Eu tô com os perks todo errado, velho Dá pra subir sim Dá pra subir vela azul só Mas aí a gente vai tá no meio do... Não, 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 pega esses caras aqui Pega esses caras aqui debaixo já Puta, mano Eu tô com medo do raio, velho Alguém mira raio aí Eu... Ó, dá pra pegar esses caras aqui fácil, hein? Derrubei um Foi pro saco Deliminei Quase eliminei outro Quase matei outro Derrubei, derrubei Boa, boa Boa, boa, é isso mesmo É mais um, tem mais um Eliminado, calma Tô olhando o raio Já vi, já vi Tirei shield Tirei shield, relaxa Ele já tá, ele já tá, ele já tá, ele já tá na merda Ele já tá na merda Vou pegar o raio aqui, vou pegar o raio Beleza Eu tô olhando, eu tô marcando o sniper aqui Finalizei o sniper aqui, peraí Calma, não finalizei o sniper Finalizei o sniper agora Calma, mano, eu tava brigando com o sniper lá embaixo, velho Ah, derrubei três, velho Daqui do raio, dois do raio Vai salvar, salvou um Eliminei um Eliminei um Basta confirmada Não, aí perdemos, velho Bota os dois Beleza, beleza Me mandaram de base, me mandaram de base Bota os dois Não dá pra ver Tá tossindo, tá tossindo Não dá pra ver, mano Tossindo esse lixo Tá, tá flanqueando direita, Vitão Tá indo, caralho Ah, mano Que merda, velho Caralho, mano Se não tivesse aquele sniper, mano Caralho 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 Caralho